Olá pessoal, bem-vindos a mais uma vídeo-aula. Aqui quem fala é o professor Lenilson. Nesse vídeo nós vamos estudar alguns sistemas do primeiro grau. Bora lá. Bem, o que é um sistema? Um sistema é um conjunto de equações. Quando eu tenho duas equações e duas regras, a gente fala que ele é 2 por 2, né? Duas equações com duas variáveis. Ele pode ter também três equações, três variáveis. A gente fala que ele é 3 por 3. Nessa vídeo-aula nós vamos tratar apenas o que tem duas equações e duas variáveis. O que é resolver o sistema? Resolver significa encontrar os valores que satisfazem simultaneamente a todas essas equações. Nesse estudo usaremos os métodos de adição ou substituição para resolver nossos probleminhas. Vamos montar aqui, resolver aqui um exemplo. A soma de dois números é 21. Quando eu não sei quem são os números, eu dou o nome de letrinhas para ele. Dois números é x mais y tem que dar 21. Isso a diferença é 51. Então x menos y tem que dar 51. Quais são esses números? Quando eu tenho um sisteminha tão bem montado como esse e tenho duas letras... A letra x aqui, ambas são positivas, mas a letra y, uma é positiva e outra negativa, se eu aplicar o método da adição, eu saio bem mais rápido. Olha, por quê? x com 1 mais x vão dar 2x. Esse y com esse y dá 0. A gente fala que corta, né? Corta. E 51 com 21 vão dar 72. Então eu chego que x é igual... 2 vezes quem dá 72? O x é 36. Se o x é 36, quanto será? A soma de dois números é 21 e sua diferença é 51. Vamos relaxar o y para ver se tem alguma coisa aqui. Se o x dá 36 e a soma dá 21, talvez um deles seja negativo, né? Conferindo aqui as respostas, você pode pensar assim, professor, mas a soma tem que dar 21, como que um deles é 36? Vamos conferir. A soma é 21x mais y é 21 e a diferença é 51. É que geralmente quando eu faço diferença era para dar menor que 21, né? Deu 51. Então é algo diferente aí. Realmente um deles pode ser negativo. Então vamos agora achar outra letra. O enunciado fala que a soma deles dá 21. Então eu escrevo x mais y tem que dar 21. Falta encontrar o y. Então o y é igual a 21 menos o x, ele vem para cá. Eu já sei que é 36, vem 21 menos 36. Quanto que é 21 menos 36? 36 menos 21. 6 tira 1, dá 5. E 3 tira 2, também dá 5. Deu 55. 21. Eu somei, né? Espera aí. Eu avançou daqui. 6 tira 1, dá 5. E 3 tira 2, dá 1. Já somado, dá 5. 15 menos 15. Vamos verificar. É possível a gente ver se a gente acertou? É. Como? Se eu somar os dois, tem que dar 21, né? Então o primeiro número é 36. Quando eu somo com menos 15, tem que dar. Então mais com menos é menos. 36 menos 15 é 36 menos 15. 36 menos 5 dá 31. Menos 10, 21. Está certo. Primeira equação. Segunda equação. 36 menos menos 15. Tem que dar 51. Menos com menos não é mais? 36 mais 15. 36 mais 10, 46. Com mais 5, 51. Está certo. Então os dois valores que nós procuramos são eles, o menos 15 e o 36. Segundo exemplo. Numa garagem, há automóveis e bicicletas. Contamos 17 veículos. Então automóveis mais bicicletas é igual a 17. Estou usando outras letrinhas lá em X e Y. Para você ver que você pode usar o que você quiser. E tem 58 rodas. A primeira equação é para os veículos, né? A segunda equação é para as rodas. O automóvel tem quantas rodas? Rodas visíveis, hein? Porque as rodas que ficam no estepe, você não está vendo. Talvez não estejam lá. Então os automóveis têm quatro rodas. São quatro vezes o A. E as bicicletas são duas. Duas vezes B. Tem que dar 58. No exemplo anterior, nós aplicamos o método da adição. Aqui eu vou fazer o método da substituição. O que eu faço? Vem na equação mais simples. A mais B, né? É igual a 17. E vou isolar uma letrinha. Vou isolar o B. Qual é o número de automóveis? Sabe quem é um A? Então eu vou isolar o B. 17 menos A. Então o B vale 17 menos A. Volto para uma outra equação. 4A mais 2 vezes o B. Quem é o B? O B é 17 menos A. É igual a 58. No lugar do B eu coloquei 17 menos A. 4A mais... Vamos aplicar a distributiva aqui. 2 vezes 17, vamos lá. 34. Menos 2 vezes A. 2A é igual a 58. Esse 4A menos 2A vão ficar no primeiro membro. 4A menos 2A é igual a 58. O 34 é mais. É para o segundo membro menos. 4A menos 2A vão dar 2A. 2A é igual a... Quanto que é 58 menos 34? 8 tira 4 dá 4. 5 tira 1, 3 dá 2. 24. A é igual... 2A é igual a 24. Então, 2 vezes 50 é 24. O A é 12. A minha resposta é que são 12 automóveis. Tá? Tá pronto. Professor, mas será que está certo? Ah, não sei. Vamos conferir? Para conferir eu tenho que achar o B, né? Como é que eu acho o B? B é igual a 17 menos 12. B é igual a 17. Tira 2 dá 15, né? Tira 10 dá 5. O B é 5. Vamos fazer os testes para ver se está certo? A mais B tem que dar 17. 12 mais 5 vão dar 17? Vai sim, vai dar 17, sim. Então, 4 vezes A mais 2B tem que dar 58. 4 vezes A, 4 vezes 12. 4 vezes 12 é 48, né? Mas, ou a cada bicicleta tem duas rodas. 2 vezes 5, 10. Também dá 58. Ok, perfeito. Resposta é... São 12 automóveis. Vamos resolver aqui algumas questões de concurso. Observe o sistema de equações do primeiro grau abaixo. Qual é o conjunto solução? Gente, aqui eu vou multiplicar a primeira equação por 3. Por qual motivo? E se aqui tiver um 3, eu vou poder cortar. Só que quando eu faço isso, né? Eu multiplico toda a equação. Aí, esse corte é pelo método da adição. Então, 3 vezes 2, 6X. 3 vezes menos Y, menos 3Y. E 3 vezes 6, 18. Então, eu multiplico a primeira equação todinha por 3. Vou repetir a segunda equação. 4X mais 3Y é igual a 32. Vamos somar a primeira equação com a segunda, porque eu estou usando o método da adição nesse momento, tá? 3Y positivo com negativo dá zero. Cortou. 6X com 4X vão dar 10X. Igual. 32 com 18 vão dar 50. 10 vezes quem dá 50, né? 10 vezes quem dá 50. O X é 5. Achei meu X. Então, não é A, não é B, porque o A fala que o X é 6. Professor, por que você sabe que o X aqui é 6? É ordem, né? É ordem do plano cartesiano. Primeiro, é o X, né? Então, não é A. O B não pode ser porque é menos 5, né? Então, ficamos na dúvida entre C e D. Voltamos na equação mais simples, porque fica melhor de encontrar outra letrinha. A equação mais simples é 2X menos Y igual a 6. Eu posso pegar qualquer equação aqui, tá, gente? A mais simples é dar o indício do enunciado. Então, ó, 2X menos 6. Joga o Y para o outro lado. Ele joga como Y positivo. Ó, de 6, foi negativo. E o Y vem para cá positivo. Isolei. 2X é 2 vezes o 5. Menos 6. Tem que dar Y. Vai ver 5, 10. 10 menos 6 vai ter que ser o Y. 10 menos 6 é 4. Meu Y. O Y é 4. Então, 5, 4. Letra D. Vamos mais uma questão aí de concurso. João e Paulo foram juntos em uma papelaria e compraram lápis e canetas iguais. João comprou 2 canetas mais 1 lápis e pagou por isso 5 reais. O Paulo comprou 1 caneta mais 2 lápis e pagou por isso 4 reais. O preço da caneta foi... Se ele quer a caneta, eu vou ter que jogar fora o lápis. Vamos isolar o lápis aqui na primeira equação. Vamos fazer o método da substituição. Lápis é igual a 5... 5, 1 vezes L é L, tá, gente? Menos 2C. Quanto que vale o lápis? 5 menos 2C. Vou para outra equação. Ele quer saber o preço da caneta. Então, 1 caneta é 1 vezes C. É C mais 2 vezes L. Quem é o L? 5 menos 2C. É igual a 4. Vamos aplicar a propriedade executiva no parênteses. C mais... 2 vezes 5, 10. Menos 2 vezes 2, 4C. É igual a 4. Show de bola. C menos 4C. É igual a 4. Jogo 10 para o outro lado e vai menos 10. Quem tem C e perde 4, fica devendo 3. 3C. Quem tem 4 e perde 10, fica devendo 6. Eu tenho a letrinha chegando ao final negativa. Então, multiplica por menos 1. 3C é igual a 6 positivo. 3 vezes quem? Que dá 6. Então, o C não tem 2, né? Porque 3 vezes 2 dá 6. C é igual a 2. C é a caneta. 2 reais. É igual a C. Vamos à próxima questão aí de concurso. Bruno foi ao supermercado e comprou garrafas de água com gás, que custam 1,20 cada, e garrafas sem gás. Com gás, né? Que custa... Com gás, que custa 1,20. Vezes 1,20. Vou colocar 1,20 antes da lida, tá? 1,20 vezes com gás. E aí, sem gás, que custam 0,95. Sem gás. Cada um. Sabendo que ele comprou um total de 20 garrafas. São as garrafas com gás, mas as sem gás tem que dar 20 reais. 20 unidades, 20 garrafas. E gastou 22 reais. Então, em cima, quando eu tenho o preço aqui, né, de 1,20, eu tenho o preço total. Eu tenho aqui o sisteminha, tá? Como é que eu resolvo esse sistema? Ele quer saber a quantia que ele gastou com as garrafas com gás. Se ele quer com gás, eu vou isolar o sem gás. Joga o sem gás fora. Sem gás é igual a 20 menos... 20 menos C. Pegue a primeira equação, onde eu tenho 1,20. Não, 1,20 é 1,2 vezes C. Mais 0,95, que é a primeira equação, vezes o S. Quem é o S? O S que significa sem gás é 20 menos C. É a primeira equação, tá? Igual a 22. Show? Igual a 22. Então, 1,2C mais 0,95, que multiplica 20 menos C. É igual a 22. Vamos aplicar a distributiva no parênteses. 1,2C mais 0,95 vezes 20. Vamos dar 19. Menos 0,95C, que é igual a 22. Vamos isolar C no primeiro momento. 1,2C menos 0,95C é igual a 22. Passou 19 positivo para o lado direito, ele vai negativo. Quem tem 1,20 perde 0,95, vão dar 0,25 positivo. Então, 0,25C é igual a 22 menos 19, vão dar 3. Gente, 0,25 é a mesma coisa que 1 quarto, tá? Mas se você não quiser transformar isso aqui por 1 quarto, não tem problema. Passa o 0,25 para o outro lado dividido. 3 dividido por 0,25. Para eu poder dividir números com decimais, eu igualo as casas. Igual a lei. O que eu tenho aqui? 300, né? Joga a vírgula fora. 300 dividido por 25. Quanto é 300 por 25? 300 por 25. Não sei quanto vai dar. Qual a quantia que ele gastou com gás? 22 ainda dá 3. As contas, estou conferindo aqui as contas. Vamos lá. 300 dividido por 0,25. 30 por 5? Não. Nós chegamos a vírgula, né? Deu 25 mesmo. 30 por 25 dá 1. 1 vez 25 dá 25. Para 30 faltam 5. Abaixo do 0. 50 por 25 dá 2. 2 vezes 25 dá 50. Para 50 nada. Então, C é igual a 12. 12 garrafas. 12 garrafas. Foi o enunciado que eu quero saber isso? Não. Não quero saber isso. Qual a quantia que ele gastou com as garrafas com gás. O que eu faço agora? Resposta. Resposta vai ser 12 garrafas. Cada uma custa 1,20. Para acelerar a nossa vida. Eu já fiz a conta aqui. 12 vezes 1,20 deu 14. Que é 12 vezes 12 dá 154. Dá 14 e 40. 14 e 40 é a letra 100. Vamos mais uma? Próxima questão. Questão 4. Um buquê contendo 20 rosas é formado por rosas brancas e rosas vermelhas. Então, brancas mais vermelhas tem que dar 20. Se o número de rosas brancas é 4 vezes o de rosas vermelhas. Então, branco dá 4 vezes o de rosas brancas. Quanto as rosas brancas tem o buquê? Aqui já está substituído. A gente já pode aplicar o método da substituição aqui direto. Vamos pegar a primeira equação. B mais V tem que dar 20. Vamos substituir aqui. Quem é o B? 4V mais V é igual a 20. 4V mais V dá 5V. 5V, verde vermelho, é igual a 20. 5 vezes quem dá 20? É 4. Então, o V vão dar 4. Se o meu V dá 4, quanto vale o B? B é 4 vezes V, não é? B é igual a 4 vezes 4. B é igual a 16. Esse B é de brancas e o V é de vermelho. Quantas rosas brancas tem o buquê? 16 rosas. 16 rosas é a letra D. Vamos para a última. Uma empresa possuía R$ 12.500,00 de orçamento para trocar alguns de seus equipamentos eletrônicos. Sendo que 2 quintos desse valor a empresa utilizou para comprar dois computadores. Então, vamos lá. 2 quintos desse valor. Quem é o valor? 12.500,00. 12.500,00 vezes 2,00, vão dar 25.000,00. 25.000,00. Dividido por 5,00, vão dar 5.000,00. Então, 2 quintos desse valor a empresa utilizou para comprar dois computadores. Então, vai dar 2.500,00 cada computador, né? Cada computador. Sabendo que a diferença entre os preços dos dois computadores... Opa! Os preços não são iguais. Sabendo que a diferença entre... Então, não são iguais. Não posso dizer, então, que são 2.500,00 cada um, né? Sabendo que a diferença entre os dois preços dos computadores foi 2,500,00... A diferença foi 5,40,00. O preço do computador mais barato foi D. O que é a diferença? Eu não sei... Eu sei que o preço de um mais o preço do outro, né? Vão ter que dar 5.000,00. Beleza. E a diferença, né? X menos Y é igual a 540. Aqui está mais fácil aplicar o método da adição, né? Corta o Y, pum, pum. E aqui fica outra calma. Um X com mais outro X, são 2X. É igual a... Aqui eu botei a diferença, 500, né? A diferença é 540. Notei que é errado. 5.000 mais 540. Vamos dar 5.540. Vamos dividir esse valor por 2. 5.540 dividido por 2. Abaixo 5. 2 vezes 2, 4. Vou dar 5.1, abaixo 5. 2 vezes 7, 14. Para 15.1, abaixo 4. 7 vezes 2, 14. 14, nada. Abaixo 0, coloco ele aqui. Então, o X deu 2.770. Esse é um valor. E o outro? Então, quem vai ser o Y? Eu já sei. Deixa eu apagar aqui essa conta. Posso tirar ela aqui. X mais Y tem que dar 5.000, né? Então, quem vai ser o Y? É 5.000 menos 2.770. Y é igual... Quem tem 5? Ele vai saber o preço do mais barato, né? 2.5.000 menos 2.770. Isso é igual a... 0 tira 0, dá 0. 10 tira 7, dá 1, 3. Emprestou-se aqui, folha de 9. 9 tira 7. Vamos dar 2. E esse 5, o preço do grau, foi de 4. 4 menos 2, 2. 2.230. Então, Y é igual a 2.230. Qual é o mais barato? O mais barato é esse, porque o outro foi 2.770. Então, letra C. Queridos, chegamos ao final. De mais uma videoaula. De redor em vários sisteminhas. Cate que o quanto puder. Fica com Deus. E até a próxima, hein? Tchau.